Olá Ribeirão, tudo bem? Você que está cansado de pagar lotes que sobem todos os meses, a Construtora União quita o seu lote e constrói sua casa de acordo com o seu gosto. Tudo isso numa única parcela, você também pode participar do projeto Minha Casa Verde e Amarela. A Construtora União está na Avenida Independência 2325, no bairro Alto Boa Vista, com um time de engenharia, arquitetura, financiamento e aprovação de crédito habitacional em um único ambiente, para transformar o seu sonho em realidade. Use um tempinho do seu almoço ou marque um horário depois das 6, que um dos nossos profissionais vai atender e vai te explicar como funciona o procedimento. Sem custo algum para aprovar o seu crédito habitacional e com uma equipe à disposição para começar a desenhar o seu projeto sem custo, nós podemos fazer para você um orçamento para que você saiba o quanto vai custar o seu sonho. Ah, e se você ainda não foi vacinado e está preocupado com a Covid-19, você pode enviar através do e-mail ou telefone que está aparecendo aqui abaixo a seguinte documentação, RG, CPF, Certidão Estado Civil, Comprovante de Endereço, Carteira de Trabalho e Polerite, aprovando seu crédito habitacional em 72 horas, sem você sair de casa. Construtora União, você sonha. Nós realizamos.